Fomos Testemunhas de Jeová Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda e hoje eu vim contar pra vocês uma experiência minha, uma vivência minha dentro da religião Testemunha de Jeová. Sim gente, eu já fui Testemunha de Jeová durante muitos anos da minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente, até os 12, 13 anos mais ou menos, quando eu percebi que aquilo, né, que aquele lugar, que aquela doutrina, que aquela religião já não fazia mais sentido pra mim, né, então assim, tudo começou ainda quando eu era muito pequena, né, quando eu era muito criança, por influência mesmo dos meus familiares de parte de pai, então minhas tias, meus tios, meus primos, não meus pais, porque meus pais nunca foram, mas meus avós e minha família paterna, boa parte é até hoje, né, então eu acabei sendo influenciada, assim, por eles, né, pra entrar dentro da religião, então eu comecei a frequentar, e com o tempo, né, eu já me vi ali estudando a Bíblia, né, desde muito cedo, a frequentar mesmo, e isso durou muitos e muitos anos, até que aos 12 anos de idade, eu vi que aquilo já não fazia mais sentido, assim, pra mim, porque eu comecei a perceber que outros amigos meus que não eram da religião faziam coisas que eu não podia fazer, né, então eu me sentia um pouco limitada, então eu não podia ir pra aniversário, por exemplo, eu não podia comer ovos de Páscoa, eu não podia comemorar o Natal, e aquilo começou a incomodar, né, claro que depois que eu cresci, que eu amadureci, outras questões acabaram pesando mais, mas quando eu era uma criança, essas foram, assim, as primeiras questões que me incomodaram, né, e aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais fazer parte dessa religião e tal, e minha mãe super aceitou, até porque minha mãe não era testemunha de ová, nunca foi, e só que ela falou pra mim que eu tinha que falar com minha tia, e aí eu fui falar com minha tia, minha tia não aceitou muito bem, né, obviamente, tentou me convencer do contrário, mas eu tava decidida que eu não queria mais aquilo pra minha vida, né, depois de um tempo eu frequentei outras vezes, outras reuniões importantes, cheguei a frequentar alguns congressos, algumas assembleias, mas, assim, só frequentar mesmo, e a pergunta que fica é, Fernanda, você é uma pessoa frustrada por não ter tido, sei lá, festa de aniversário na infância, por não ter tido a experiência, sei lá, de caça, ovos de Páscoa durante a Páscoa, algo do tipo, não, gente, pelo contrário, eu sou muito grata, né, eu me sinto, assim, muito privilegiada, né, por ter tido essa experiência, por conhecer várias e várias religiões, por ter passado por outras religiões, né, e eu acho que tudo aconteceu como deveria ter acontecido, e é isso, gente. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.